Daqui a pouco vai ter para as vaqueiras, as vaqueiras, sozinha, paixão, mulher, diga em gira, da minha vida eu dizer que todo mal da minha vida já fez do seu proceder. Se me sinto em meus carros, com sorriso em meus carros, me deixando se aproximando, eu sou bem merecimosa, sou mulher, sou tua casa, eu vou me ver apaixonado. Se hoje é melhor, meu barato, meu barato, meu barato, meu barato, meu barato, meu barato, meu barato. Bom, bom demais, meu gente. Valeu, banja, valeu, pessoal. Obrigado, meu barinho. Pessoal, a gente está levando uma barinho aí. A pessoa está levando um barinho, tá levando um barinho, viu? Até o outro, está lá. Tá ligado, tá ligado. Eu vou te mostrar. Tá ligado, ligado! Tá ligado, ligado! Tá ligado! Tá ligado! Não sei o que é, ligado! Um grande abraço! Tensindo-me bem-vindas! Mulheres lindas, maravilhosas, que estão aqui competentes, marcando aqui. Você tem uma! Que junte! Eu vou te mostrar! Eu vou te mostrar aqui! É! Eu vou te mostrar aqui! Sejam bem-vindos, pessoal. Pessoal na organização da mão lá na frente. Pessoal do nosso amigo... Ele é mulher da Égua. Preocupado sempre com pessoas... Com felicidade, pessoa maravilhosa. Temos um carinho muito grande, mulher. Meu amigo César Gil também. 40 anos a bande de felicidade, meu amigo. Nós temos também um carinho muito imenso. Senhor Geraldo, onde tudo começou foi através dele. É por isso que essa estrutura está por aqui, minha gente. Acompanhando você. E por onde quer que esteja, essa estrutura sempre virá. Essa estrutura sempre... Passa a contratar nosso amigo Sérgio da Band e a Band de felicidade. As meninas, Juliana. Os amigos da empresa. A TV. Lapa Digital. Um grande abraço aí, os amigos. Que coisa linda, coisa moderna, coisa linda. Dia 23 de abril teremos 10 anos de fé. A grande cavalgada de São Jorge. Queremos contar com você também. Sejam bem-vindos. A Fazenda Zab... Está esperando por você. Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil. Todas as autoridades. Prefeitura Municipal de Pão Jesus da Lapa. Prefeito Eruzimeiro. Obrigado, pessoal. Sejam bem-vindos. Esta grande cavalgada feminina. Solta o sombonde. Valeu, pessoal! Você não só é via... Meu resto faço na hora E canto sem desespero Vou falar pra o meu Brasil Orgulho de ser raqueiro Vou continuar falando da mulher do cachaceiro Amor, Atré! Amor, Atré! Amor, Atré!